Hoje nós vamos dar uma palestra sobre eleição para presidente em 2014. A eleição presidencial no Brasil, como se sabe, é um processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para exercer um poder soberano, concedido pelo povo através do povo, devendo estes, assim, exercer o papel de representante da nação. Este tema poderia ser tratado levando em conta vários aspectos como fraude, frouxidão e financiamento. Mais especificamente, fraude nas urnas eletrônicas, frouxidão nos candidatos de oposição, financiamento interesseiro de campanha, etc, etc. Porém, neste breve, nesta breve palestra, escolheremos abordar a eleição em 2014 para presidente no nosso país pelo aspecto do pensamento. Agora, para você ter uma ideia, se o pensamento colocar o adjetivo nele, positivo, negativo, antes de qualquer coisa, ele passa pela inteligência. Então, o pensamento pode ser inteligente, pode não ser inteligente. E quando pode ser inteligente? Ele pode ser inteligente de várias maneiras. Então, nós vamos abordar na questão mais fundamental que tem, que a partir daí é que as ações vão começar a acontecer. As palavras vão começar a disparar por aí, por causa do pensamento, por causa da inteligência. E esta inteligência, como geralmente as pessoas desconhecem, há vários tipos formando uma escada de seis degraus, na ordem decrescente em nível espiritual, divina, sagrada, superior, ardilosa, calculista e infernal. Nesta conversa sobre o termo de eleição para presidente em 2014, segundo aspecto de inteligência, será abordada em três pontos. Representatividade, competência e comprometimento. Então, vamos ver como é que a inteligência se comporta diante dessas três coisas. Tendo em vista que os poderes do Brasil nos últimos 12 anos têm sofrido praticamente o controle de um único partido político, então o nosso enfoque será pautado nele. Sobre a oposição, acho que eu já falei aqui, foi tratada a frouxidão da oposição. Foi uma coisa horrorosa, não se fez nada, e agora querem que a coisa caia no colo. Vamos pro pé. Vamos falar então sobre a representatividade. Bom, os eleitos não são representantes da nação por estarem distantes das inteligências divinas e sagradas. Há novas dúvidas, completamente. A quantidade de erros espirituais varia de acordo com a posição que o homem ocupa. A quantidade de erros espirituais varia de acordo com a posição que o homem ocupa. Tratando-se do presidente de um país, possui erros com todos aqueles que estão sobre a sua administração ou governo. Sendo assim, a sua personalidade tem que ser nobre, porque se no seu espírito houver impurezas, isso se refletirá nocivamente sobre um grande número de pessoas, atuando sobre o pensamento delas. Olha o pensamento de alguém atuando sobre o pensamento delas. O presidente, além de muita sabedoria, deve ter muita sinceridade. Caso contrário, o pensamento do povo se deteriora, a moral relaxa e o número de criminosos torna-se cada vez maior. É isso que nós estamos pertenciando. Mas se o presidente não for muito representativo, ele terá poucos erros espirituais, ou quem sabe, muitos e negativos. Por mais que um parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional em vigor dispõe que todo o poder demanda do povo com o exército por meio de representantes eleitos, isso de fato não se determina, não se assenta, não se ergue, nem pretende proporcionar, programar, organizar, e muito menos estimular, atrair, controlar, para que assim seja. Uma coisa é texto, outra coisa é a prática. Observamos na última eleição para presidente, em 2010, os votos não realizados e nem computados, ou seja, os não comparecimentos à urna, às urnas, mesmo sabendo que ninguém tem condições de saber como votariam, os que se abstiveram, se resolvessem escolher um dos candidatos, que disputaram-se como um todo. Mesmo assim, não interessa. Eu quero saber, no final das contas, qual foi a representatividade. Outra coisa, somada a isso, essas abstenções, a insatisfação pelo voto nulo ou em branco, se tem o seguinte. Vamos lá. Primeiro turno, votos em branco, foi 3,13%. Segundo turno, foi, bom, primeiro, primeiro turno, votos nulos, 5,51%. Abstenções, 18,12%. Os não computados, então, foram 26,76%. A Dilma teve 46,91%. Os não computados foram 26,76%. Logo, ela foi eleita com 20,15%. Segundo turno, 2,30%, voto em branco, 4,40%, voto nulo, 21,50%, aumentou as abstenções. Não computados, não computados, 28,20%. Ela foi eleita com 56,05%, 28,20%, 27,85%. Então, ela afasta porque essas pessoas são eleitas representativas. no Brasil, em branco, não, 3,15%, 4,15%, 5,15%, 5,30%, 9,50%, 5,9%, 5,50%, 4,40%, 5,50%, 5,000%, 6,50%, 4,50%, 5,50%, 6,50%, 5,50%, 5,50%, 6,50%, 7,50%, 6,50%, 7,50%, 6,50%, 7,50%. já no segundo turno ficava em torno de 36% abaixou para agora, para menos de 30% ou seja nem um terço do eleitoral que representação é essa? qual o tamanho da rejeição? isso é importantíssimo se muita gente não quer e a pessoa eleita a gente tem que começar a mudar esse ponto por isso que esse negócio de democracia representativa tem que começar a mudar esse panorama aí até eu falaria do perigo dos votos você dá força nessa direção o pessoal pode ser eleito cada vez eu vou ter isso, eu vou escrever assim as eleições de uma democracia representativa com essas percentagens baixas são fachadas atrás das quais se escondem ditadores partido único oligarquia da elite mudando o exercício do poder de opressão sabe por quê? pela manipulação é isso que eu tenho cuidado elas devem ser essa democracia representativa deve ser verdadeiras competições pelo apoio expressivo do povo se acharem que tal inexpressividade ocorre em grande parte devido a apatia e divisão das massas então por que não criar uma bolsa de cidadania que poderia ser conhecida como acordo otário entendeu? você não acha? você acha que as pessoas vão não dar a bolsa para a família não dar essa coisa? então cidadania está ruim então vamos dar a bolsa de uma forma otária vamos formar esses caras realmente tem vontade de fazer isso? ninguém tem vontade de fazer isso porque ali cada vez que estiver mais otário mais burro vou falar da inteligência mais burro mais manipulação é feita vamos agora ver a competência os eleitos o potência os eleitos não primam pela meritocracia por desprezarem a inteligência superior representatividade inteligência de vilas sagrados vai para o espaço meritocracia não despreza a inteligência superior frase do ex-presidente Lula tem gente que acha que a inteligência está ligada a quantidade de anos de escolaridade que você tem não tem nada mais de burro do que isso bem aí fala de qual inteligência ele está falando? se for a inteligência superior ela está ligada a sabedoria e não simplesmente a quantidade de anos de escolaridade tudo bem mas será que instrução e educação impede a sabedoria não tem nada mais de burro do que isso você inverte a frase você não acha que nada é burro não para chegar a sabedoria você acha que não tendo instrução não tendo educação isso vai ser uma coisa horrorosa nunca se faz chegar a sabedoria não tem nada mais de burro do que afirmar isso como ele nunca ele sempre ataca e nunca se explica porque ele não tem capacidade de explicar fica o problema né então ele fala o que ele quer e sempre falou o que quis por culpa da oposição também porque eles compraram todos os meios de comunicação então quando aqui o pessoal cobrou uma vez dele o seguinte presidente o senhor nunca faz uma reunião para responder perguntas claro que não lembra o que ele vai fazer em reunião para responder perguntas ele não tem capacidade ele tem capacidade de ficar falando sozinho vai atacando isso aqui criando elite branca vendo essas coisas como um tudo novo tão burro de falar o próximo texto tão contraditório as coisas como os grandes líderes do século passado os grandes líderes do século passado relacionados à política não pensaram desta maneira e estudaram e procuraram desenvolver seu intelecto e sua moral Karl Marx com 23 anos obteve o título de doutor em filosofia o indiano do Arratma Gandhi se formou em direito na Inglaterra com 22 anos Vladimir Lenin foi advogado também por seus vinte e poucos anos Fidel Castro se formou em direito com 23 anos Chegou Evara que morreu com 39 anos foi um político jornalista escritor e médico aí vai dizer assim não aí eu boto assim mesmo os que tiveram dificuldades econômicas também fizeram mesmo Mao Tse Tung filho de camponese frequentou a escola até os 13 anos de idade quando foi trabalhar como labrador dos 20 aos 25 anos estudou na escola normal de Ronan aprendeu filosofia história e literatura chinesa continuou estudando e assimilando o pensamento ocidental e político um ano depois iniciou seus estudos universitários em filosofia e pedagogia aderiu o marxismo em Lili aos 28 anos participou na fundação do partido comunista chinês que é completamente você fazer um partido dos trabalhadores o que quer dizer isso? você tem trabalhadores ou não são o que? são vagabundos? é porque não tem uma coisa isso é uma coisa você é comunista você está falando uma coisa com a visão geral partido das mulheres o que quer dizer isso? está todo mundo contra os homens? você vai fazer uma coisa geral com isso? não tem é burro é burro desde o início aí vamos lá Nelson Mandela com 20 anos 21 anos estudou inglês antropologia política administração nativa direito romano e holandês na primeira universidade da África do Sul a ministrar curso para negros problemática foi lá dentro estudar quando estava no segundo ano participou de uma manifestação contra a baixa qualidade da comida acabou eleito no conselho estudante por esta questão saiu da faculdade saiu da faculdade passou os primeiros anos de moda errante trabalhou com vigia numa mina e foi despedido até então morava um subúrdo de Alexandre verdadeira favela estudando à noite passava muitas dificuldades ali com tudo adaptou-se a vida urbana e as mazelas da supremacia branca continuou os estudos no curso por correspondência de bacharelado em arte pela Universidade da África do Sul ingressa no curso jurídico da Universidade onde se gradua com cerca de 30 anos passou 27 anos na prisão na prisão até 1990 em 1984 sem sair do governo se viu obrigado a negociar com o Congresso Nacional Africano e tem em Mandela o interlocutor perfeito sabe por quê? porque era distante do radicalismo de outros livros tem nível superior e principalmente além de saber falar o africanês que ele resolveu aprender na prisão presidente da África do Sul de 1994 em 1999 recebeu o prêmio Nobel da paz em 1993 Leste Barrele parece mais cedo em 1943 foi prêmio Nobel da paz em 1983 presidente da Polônia em 1990 em 1995 foi eletricista sindicalista político e também economista já o Lula aos 27 anos ficou à disposição do sindicato cessando suas atividades de operário durante esse tempo nunca participou do processo de ensino mental e ético enquanto o Dilma com o site oficial da Casa Civil informando erroneamente que ela era mestre em teoria econômica com a Unicamp e também doutorada em economia monetária e financeira pela mesma universidade pode-se deduzir o seu emprego no conjunto de regras desejáveis no grupo social mentindo a falta de zelo na formação tenha carretado incapacidade mesmo com a situação econômica internacional favorável de 2003 a 2010 se não vejamos a ampliação da participação das comodidades e produtos de uso intensivo de comodidades das exportações brasileiras levou ao fenômeno da desindustrialização de uma situação com tudo favorável da demoração esse negócio para isso a valorização do real promovido pelo forte aumento de entrada no fluxo de capital especulativo que tem sido atraído pelas elevadas taxas de juros praticadas no país gerou aumento nas importações e diminuição nas exportações de produtos com maior valor agregado potente para isso com o real valorizado automaticamente a perda de competitividade olha a meritocracia junto ao mercado externo acarretando déficit nas contas correntes as economias dependentes das exportações de produtos primários embora se mantiveram efetivamente descoladas ou dissociadas da crise financeira mundial preservando o ritmo de crescimento porém quando os preços das commodities não se mantiveram elevados veio o que? o pipinho onde entre 21 países da América Latina o Brasil ocupa a 18ª posição a 18ª posição o Cristo tem que falar assim bem claro o Cristo diz ficar educado manipulando nada disso essa que é a verdade a abundância de recursos naturais não levou inevitavelmente ao crescimento se os recursos forem mal gerenciados vidas inflação alta com esse pibinho chama-se estagnaflação nem a deflação tem nada coisa pior ainda pior condições é essa você não tem crescimento ainda tem inflação outras coisas contabilidade criativa onde já se viu isso péssimas qualidades e deficiências na infraestrutura saúde educação segurança habitação saneamento meio ambiente em termos de investimentos efetuados a níveis de 2000 maior parte do dinheiro está congelado ou foi desviado para outras finalidades as suas práticas indicam que eles não são a favor da meritocracia mas sim o que eu estou chamando do favorecimento o cracia daí gostarem de falar onde que falem mal da classe média chamando-a de burra de atraso de vida reacionário elite branca nós que somos da classe média não somos chamados por eles pela filósofa deles alguns mais discretos apontam o reacionarismo da classe média em função da supervalorização da meritocracia o que é a respondência pessoal para não se perder tempo com esta questão se apresenta se apresenta um breve diálogo um discípulo ainda bom o mestre a maneira especial de agir e sempre procura ver em primeiro lugar o bem do maior número de pessoas deve também ser aplicado na ajuda ao próximo respondeu o mestre isso mesmo entendido e sentido maior seria o país para exemplificar lembro-te certa vez me referido ao comunismo dizendo que não ia conseguir sucesso porque só se preocupava com o bem-estar de seus camaradas e com a graça dos trabalhadores ainda prefira a conduta americana que prega a liberdade do povo em geral e favorece o desenvolvimento da competição como no caso do PT o trabalho ideológico teórico sempre foi levado a reboque das origens concretas do partido pois a favor dessa afirmação está o fato de que seu núcleo duro é composto do sindicalista com uma preocupação acima de tudo com os interesses corporativos dos trabalhadores assalariados muitas vezes não protegeram os trabalhadores não assalariados organizados o que explicaria a facilidade com que o partido uma vez no poder adaptou-se a lógica da economia capitalista como um todo e é uma política econômica bastante ortodoxa e como em julho de 2006 o próprio presidente Lucas se declarou distante da esquerda admitindo que em eventual segundo mandato prosseguiria com políticas conservadoras então deste modo se pode intuir para eles vou falar de cada coisa que eu expliquei melhor país o que significa país para eles vou dizer país significa uma região geográfica governada por um patriarca de onde a palavra pátria vem daí no sentido de ser um chefe de família quando muito de um povo um chefe de um povo algo semelhante a um presidente de sindicato isso é que é país isso é que é governança outra coisa comunismo nem imaginava pois se de esquerda nem sequer proximidade ele tem como é que vai ser comunista camaradas nem pensaram companheiros sim porque quer dizer colega de trabalho amigo por jogar pelada torcer pelo menos time de futebol beber junto isso é a direção é o companheiro trabalhadores são salários organizados ou malandros que se tornam políticos ou boquinhas nos seios da viúva vocês sabem o que é que é duva? a viúva é o Estado é o nosso Estado a gente fica mamando nas tentas da viúva liberdade liberdade é confiança na infabilidade do chefe do partido direito que sempre defendemos independência de nunca fazer uma autocrítica a pouco de nunca imaginar que não é o que pensa ser eles nunca falam mais do mundo eles não são nada daquilo povo pra eles é ralé que pode dar a foto favorece é uma palavra perigosa se não sabe a quem já pensou favorecer aos que merecem? que perigo danado competição no sentido de concorrência é tida como falta de companheirismo familiaridade lealdade assim como o concurso é acabar com os privilégios e oposição é não enxergar o inimigo mas sim simplesmente o adversário as consequências desta falta de merecimento implica que os governantes não tem alto nível espiritual de sabedoria educação instrução não estão preparados para a formação e administração de um estado verdadeiramente fundado sobre o valor supremo da justiça e da verdade bem e bela nem da construção numa cidade ideal plena de saúde prosperidade e paz não consegue tomar decisões representando toda a sociedade não você vê que teve isso que eu falei eu vou enfocar essa nossa palestra aqui sobre o partido maior e ao mesmo tempo enfocar-se no pensamento deles porque dali é que vem as palavras e as ações e o pensamento está relacionado com a inteligência e aí eu comecei a analisar o que? a inteligência divina sagrada que eles não têm na representatividade superior que eles não têm na meritocracia e agora vamos ver no comprometimento bom os eleitos não são étnicos de alto nível por estarem envolvidos pela inteligência ardilosa e calculista essa que é a questão um caso foi do político brasileiro Celso Daniel todo mundo quer esquecer isso vamos lembrar um pouquinho prefeito da cidade paulista de Santo André pelo partido dos trabalhadores foi assassinado em 2002 na época da eleição do Lula o que ele está fazendo? entre os suspeitos encontrados criminosos comuns e políticos após o início das investigações sete testemunhas morreram todas em circunstâncias misteriosas segundo o irmão Celso Daniel o oftalmologista João Francisco Daniel o prefeito sabia e era conivente de um esquema de corrupção na prefeitura que servia para desviar dinheiro para o partido dos trabalhadores ainda segundo depoimento João Francisco Daniel algumas pessoas começaram a desviar para as suas próprias contas pessoais o dinheiro que por sua vez já era desviado legalmente para o PT Celso Daniel descobriu isso e preparou um dossiê que teria desaparecido após o seu assassinato entendeu? ele estava com esse propósito desviar a verba essa mesma essa louca era para era em relação a comprar por isso era comprar ter dinheiro para então você vê o que aconteceu ele começou a notar ele estava concordando com isso tudo mas ele começou a notar que tinha gente que estava roubando dinheiro para si mesmo aí o que ele fez? preparou um dossiê e o que aconteceu? o assassino neste mesmo ano de 2002 houve uma consideração de que Lula e o PT fariam um governo que respeitaria a ética na política e combateria a corrupção no entanto o que se viu foi dois pontos se prepara vai cansar um pouquinho vai lá escândalo mensalão todo mundo conhece demissão dos ministros Zé de Seu Benedita da Silva Luiz Fusquei por suspeita de envolvimento em caso de corrupção ou prevaricação não estou falando nem no mensalão não aqui eu vou caso da venda de um dossiê para petistas em São Paulo contendo informações sobre supostas irregularidades na gestão de João José Serra no Ministério da Saúde ventilado que Lulinha teria supostamente enriquecido após fechar contrato de 15 milhões de reais para a empresa de telecomunicações Telemar da qual o governo é acionista denúncia sobre irregularidade do uso de cartões corporativos inclusive utilização de um cartão corporativo de um segurança da filha de Lula denúncia contra Luiz seu ex-ministro da Previdência Social amelanto por improbidade administrativa usada a máquina pública para promoção pessoal e a fim de favorecer o banco PMG isso sem falar eu vou parar porque sem falar no controle da mídia artistas etc devido o que? Publicidade estatais ela é que está bancando ah não não é petista não? então vamos falar como a Petrobras no meio de comunicações no financiamento de firmes etc por estas e outras o governo não sofreu oposição e o presidente não era entrevistado falava sempre e nunca respondia a nada enquanto isso crescia o número de ministérios para empregarem 250 mil petistas desqualificados e simpatizantes esse é um problema porque quando alguém tomar o poder de outra posição vai ficar com essa turma toda lá dentro como é que vai se fazer? os três poderes já estão dominados alguém tem alguma dúvida do Supremo Tribunal Federal legislativo executivo vai ter que comprar muito queijo vai ter essa ratazana toda como é que vai ser? as estatais concursos públicos como é que você vai ler? que dê sua carteira vamos ver primeiro para ver se você pode passar bom tem muita coisa fora o rio de dinheiro desviado para as ONGs petistas estrangeiras e NCT que sabotam a soberania nacional brasileira todavia em 2006 muitos dos partidários e simpatizantes principalmente os intelectuais petistas estavam decepcionados e saírem do partido ou não votariam mais neles nem mas por por aquela simples sorte da situação econômica que eu mencionei internacional favorável de 2003 a 2010 mencionado anteriormente o Brasil desfruta do crescimento das exportações de commodities no aumento considerado da entrada de capital externo e assim acumula recordes em reservas internacionais e passa a ter dinheiro em caixa por esta sorte Lula vai compensar o fato da decepção e demandada trazendo para si a nova classe média que emergia com sua política social formando um imenso curral eleitoral no Nordeste comprado com a Bolsa Família gerando legiões de desinteressados pelo trabalho mais interessados na manutenção da miséria crônica subsidiar as consequências dessa falta de moral elevada implica mais um grande escândalo que o PT vinha abafando a compra da refinaria de Passadema no Texas pela Petrobras acabou chegando ao tribunal de pontos da União e com larga chance de aterrissar na justiça criminal e os estados de futebol para a Copa do Mundo é a Copa do Mundo olha só finaliza é fácil de perceber que as inteligências inferiores obscurecem o discernimento humano pois a inteligência calculista é uma inteligência superficial seu sucesso é passageiro resultando sempre em derrota e os que dela se utilizam perdem a confiança dos outros a inteligência de idosa pode ser considerada como perversidade milhares de pessoas a emprego quase sempre pertencente às classes diligentes e intelectuais do que torna inclusivo a sociedade melhorada a inteligência infernal é materialista egoísta ingrata acarretando doenças sobrenas e conflito bem como a falsidade maldade e fealdade mas o que se há de fazer em primeiro lugar não votar neles de jeito nenhum mesmo que prometam que façam algo de bom no final do mandato eles não merecem olha a meritocracia eles não merecem confiança o que eles vão fazer depois que forem eleitos de novo a gente não é a mesma coisa a gente pode pensar assim e aqueles fochos da oposição que nunca fizeram nada vota esse tira esse e vamos ver se eles conseguem e vamos chegar lá e segundo não deixarem votar pois se muitos assim fizerem não impliquem em anular a eleição não vai sim possibilitar que eles sejam eleitos com menos por cento dá menos ainda terceiro escolher um candidato que mais inspire confiança que vai ocasionar alguma mudança para melhor alguma como diminuir o número de ministérios olha a coisa boa vai diminuir esse troço o que baixar impostos acabar por exemplo com o imposto para aposentado isso não tem lógica não tolerar corrupção mesmo que sejam partidários ou companheiros dando uma boa coisa não querer controlar os poderes agora está querendo chegar na mídia também e nem os meios de comunicação querer desenvolver isso sim querer desenvolver se tiver algum em querer desenvolver espiritualidade altruísmo gratidão bem com saúde prosperidade paz assim com verdade bem e bela enfim essa é uma grande oportunidade para uma posição ativa em relação à situação no país depende de nós a incentivar os eleitores a pensarem a fazer diferente de modo a encontrar a autêntica esperança de um Brasil melhor de um povo esclarecido onde um marketing político dê lugar a sinceridade acaba com esse negócio de marketing aplausos para as inteligências divinas sagradas e superior vamos botar aqui mas que já tem e vai para a inteligência agilhosa vai vai tudo bem estou disposto a responder perguntas se tiver a sua avaliação é relativa a história do Brasil como um todo de 2002 para cá ou de eu não sei eu não sei essa colocação onde está querendo chegar mas eu diria assim quando eu respondi diretamente foi de 2002 é claro que essa às vezes uma história o petista adora se esquivar das coisas mas às vezes em algum momento as pessoas dizem mas sempre houve corrupção no país não sei o que ainda afirmaram uma coisa que eu falei não ia mais barato a afirmação que eles adoram fazer é essa que é pessoal corrupção não é tão maior não é tão maior que as outras ou tão menor que as outras não nada disso não é porque agora como existe a transparência então as pessoas estão sabendo o que elas vão acontecer eles que menos querem é transparência o cara também querendo argumentar que eles estão querendo fazer a transparência e não estão querendo abafar tudo veja o caso de passadema acabaram com a posição de fazer o controle de fazer como era aquele que eu esqueci o nome da coisa CPI não é CPI não começaram a fazer o tempo todo fazendo isso o tempo todo fazendo isso o tempo todo fazendo isso acho que afirmar pegando o teu gancho eu diria o seguinte já que eles gostam de história eu gosto de nunca na história desse país ele podia dizer muito mais coisa nunca na história desse país foi tão corrupto foi tão burro foi tão coisa é só pegar a história já que a gente quer pegar a história pega a história dele o que você acha do voto distrital que seria mais legítimo essa é uma grande discussão pela proximidade para ter controle porque quando a coisa foge muito do controle aqui você conhecendo você é cobrado o cara o problema o problema é possível funciona isso só dá para explicar assim minha gerada o que é voto distrital talvez o comentário você nem sei o que é isso o que é voto distrital não está perguntando o voto distrital você vai votar na sua localidade então você conhece aquele cara o cara saiu da pasta da sua localidade então você por exemplo você é ligado ao você é professor então aquele candidato que é professor da sua localidade você vai votar em língua geral e você tem uma legitimidade mais porque você conhece a pessoa tem que ser por endereço do que você deu é da sua localidade eu acho que é só o primeiro regulamento que o pessoal sempre tem uma forma de mudar o Sanei mudou é de estado ele foi maranhão então foi o mamapá foi o mamapá é mas o vereador por cima do vereador começa com o cara de base o vereador a proposta é essa é o cara do barco é o vereador é é logicamente mas você não a pessoa acaba votando no vereador que é base do senhor na sua localidade não mas seria proibido votar no cara não não é que é não é que é o ideal é que seja para ser mais legítimo porque você conhece é que dá para ter mais cultura é você dá para ter você conhece o Sarney janta lá aquele lugar de céu aqui tem o moleque aqui já acaba sempre começa assim o mundo começou no sindicato metalúrgico de São Paulo vai crescendo assim sempre começa assim não não vai ser lançada uma pessoa que é para deputado estadual e o cara é base de base de pecados e ele está vindo como ele está ele vai olhar para que? oi? ele não vai olhar para a sua região não vai olhar para a sua região não é assim não agora um dos erros que acabou acontecendo se vocês repararem foi isso a gente ficou ou que ia ser essa época ou assim foi uma mudança do Distrito Federal para o Brasil para o Brasil se ficasse aqui ah esses caras não se criaram não se criaram se criaram lá naquele eu me lembro uma vez eu lembro assim de fazer isso um metodo vamos vamos fazer vamos para Brasília para comunismo vamos fazer vamos para Brasília fazer um protesto é um desgaste desgraçado você vai pegar o ano você vai ter que se ausentar do trabalho para chegar lá e aquela o espaço que tem às vezes você coloca corrente para você não enxergar lá você vai ficar falando não dá você não incomoda ninguém é feito você estar na selva amazônica e querer fazer uma guerrilha você vai guerrilhar contra quem não pode o espaço que está também além do controle seria a possibilidade também de você estimular pessoas que tem uma certa liderança que você confia e ter pessoas mais sinceras que você acompanha o processo dela de crescimento dentro da política entendeu uma pessoa mais legítima então concordo que o hospital tem que no fundo o que a gente tem que minar são as oligarquias porque isso aí hoje em dia você ser candidato para você chegar a concorrer com o presidente da república a tendência no geral é você ser um safado sem vergonha junto com cheio de comprometimentos não sei o que isso você acaba porque aquela oligarfia que comanda a coisa que domina a direção das coisas não sei o que é o que a gente vai dizer que pode que pode não sei o que a gente ia acabar com isso e nas eleições essas coisas de coligações as ilas ali são uma outra porque a gente sabe que a gente sabe qual é a razão para pegar ter privilégio em determinadas coisas depois temos grandisão vamos fazer o seguinte vamos passar para o outro que eu acho que outra pergunta não, não quer perguntar mais ou menos então pergunta a outra questão quase saída uma vez que a voz o quadro eleitoral na exerência licenciana tanto ali federal quanto estadual caótico qual seria a cena agora? prazo? um processo de mudança olha na exerência eu vou falar assim uma vez na minha vida eu comecei pelo nervo porque eu não acreditava que a gente fosse resolver o problema dentro do interior da ponte a forma pra você conquistar o poder pode ser pelo voto mas pode ser expulsando que era a ideia que era essa você chegar e olha sai todo mundo ali a experiência mostrou pra mim logo depois mais tarde eu fui entrar no partidão que já era pra entrar pra poder começar a fazer conquista por dentro e conseguir pelo voto chegar lá chegou a um ponto que eu quando me tornei espiritualista eu vi que não seria esse o caminho do partido dessa natureza até hoje o que eu fiz foi o seguinte porque é claro naquela época do partido comunista eu como é que eu vou falar eu já dominava o PT e aquilo ali pra mim era um saco de gato porque eu não tinha nada e aquela multidão de gente que fica de esquerda ali aquelas que nunca chegam a falar nada de importante porque quem manda são o núcleo duro são os sindicalistas então a gente fica fazendo só zoeira ali naquele quarto olha o PCdoB o PCdoB fez pra alterar alguma coisa nada entendeu então você vê que a partir daí quando eu me afasto da política eu vou fazer vou trabalhar em cima da da ideologia fazer luta ideológica porque luta política luta como é que chama luta econômica porque a luta econômica tá muito junto com o negócio de sindicato não sei o que eu perdi a paciência nisso luta política pra chegar eu perdi a paciência então eu fiquei limitado a luta ideológica certo aí veio o partido que eu pensava assim não vai dar alguma ajudei quer dizer quer dizer o PSOL PSOL ajudou a assinar lá agora tava querendo ajudar também até o Alemarino ajudava queria ver gente alguma novidade se é que é possível Marina seja novidade mas tenta tenta agora você vê essas tentativas todas ainda não me fizeram nenhum participar de nenhum partido não acredito no partido hoje eu tô assim o que é que ele tem que fazer tô vendo que a situação tá ficando o controle tá ficando total daqui a pouco você olha vocês tá aí no facebook nossa eu botei até no pastor Malafaia pra tirar alguém que eu não sei quem foi se você olhar no pastor Malafaia não tem nada a ver com o pastor Malafaia mas ele foi falar aquilo conto de mensageiro não sei o que a perseguição do ponto de vista da receita federal em cima dele a pessoa você não vai poder mais falar nada ele teve então pra falar ele teve seis investigações e quando chegou a segunda já tava investigando já tava na primeira terceira em cima da segunda até agora essas prisões totalmente arbitradas ele teve não, as pessoas estão fugindo essa é assim isso aí é uma pena não posso dizer pra você que eu vejo a experiência em nenhum partido não vejo nenhuma esperança em ter um movimento revolucionário armado que possa tirar essas pessoas não tô vendo nada não tô e isso é isso que o senhor falou a pouco da dominação da máquina qualquer dos outros dois candidatos a minha visão sejam eleitos vai ficar muito difícil deles governarem porque a máquina tá minada então todo lugar que o camarada for vai ser na qualquer situação ele vai ficar amarrado e o autor vai caminado vai tesourar é mais ou menos por isso que eu acho que nos Estados Unidos tem essa coisa que ganha duas vezes seguidas o partido republicano depois ganha duas vezes seguidas o partido democrata depois faz sempre essa mudança vai revezando é e eu acho que acaba sendo uma coisa saudável porque assim você falou a máquina hoje tá totalmente PT PT hoje tá em tudo aí você vai e muda bota se ganhar o Wesley Neves ou ganhar aquele outro lá de Pernambuco vai ficar aquela coisa eles vão ter aquela pra mim vai ser uma situação seguinte que a pessoa diz o seguinte olha essa casa aqui esse terreno todo aqui agora daquela porta ali você não pode sair nem daquela ali você pode sair agora a casa toda é sua mas ao longo de quatro anos isso muda eles começam a criar os bastidores para os dentes agora eu acho que o mais difícil de todas as horas a resolução do Collor do Sarney de todos os que antecederam da ditadura pra cá eu acho que nunca houve no Brasil uma amarração tão bem feita por trás agora e a questão de dominar a mídia é uma coisa extremamente negativa o Silvio Santos por exemplo não quis tirar a crítica que a Raquel Cheirazade estava fazendo uma coisa aí o que que o pessoal lá daquele setor da Dilma mandou o recado do Silvio Santos bom você não precisa tirar ela nós vamos cortar todas as verbas públicas e propaganda que existe no teu canal aí o Silvio Santos chamou ela e falou olha eu não tenho condições de perder esse dinheiro você por favor eu não vou demiti-la porque ele botou condições de se recuperar não isso ele não ia mandar ela embora mas então você agora para de falar ela agora só fala no blog dela e no Facebook vamos amarrar da seguinte maneira nós estamos exatamente nesse momento no país não é só aqui no país ele as pessoas tem uma descrença geral não há condições de fazer mudança nenhuma é como se fosse assim a análise que a pessoa faz olha para as coisas e se ela acabou como se fosse acabou agora o que vai acontecer a gente vai ser vão virar em 1984 só o mundo espiritual vai ter o olhinho olhando lá para a gente lembra de 1984 ou o prêmio e droga vai ficar olhando tudo vai ver se você é uma pessoa confiável para eles aí você vai ter emprego você vai ter isso é uma maneira da gente ver vamos caminhar para isso a outra é uma esperança que ele está colocando quando a luz se aproxima coisas e a gente tem que fazer no palhaço aqui teve que hoje são agora lá no Japão pelo que ele falou eu acho que aqui vai ter que acontecer assim vai ter que com a intensidade da luz só para dar um beijo olha só hoje eu discutei o ensinamento lá no culto que é exatamente cultura de sul a cultura de sul fala o seguinte está 99% daquela circunferência preta o domínio completo do mal vou botar tudo isso aqui daqui a pouco vem um pingo desgraçado que não é café com o reino aquele pinguinho cara para fazer aquela coisa que eu esqueci do mal aí fica aquele negócio meio preto e branco não é isso não é um danado um pingo branco um pincel que consegue transformar aquilo preto e branco então isso aí o que que é é algo é como se fosse vamos botar o começo no início olha a era da noite o que que foi era escravidão tudo pra que pra construir o mundo material pela transição o que que nós estamos começando a perceber se aproximando vai começar a aparecer coisas porque Deus não quer esse que é o problema o plano dele não comporta que o mal vai ficar o tempo todo não ele até acha pelo que eu estou notando que foi um bom exagero entendeu ele vai dar uma contornada nisso então nossa o que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte fazer a nossa parte pra favorecer que isso aí aconteça isso que ele comporte sabe essa daí chama-se Patrícia é rei não é certo não é eu queria ter uma opinião em relação a isso desculpa eu até falo por isso é o seguinte eu acho que todos nós purificamos de alguma maneira os países também purificamos de alguma maneira então eu acho que a maior purificação no Brasil é o financeiro é o que? é o financeiro ah, o financeiro porque se a gente for pensar conflitos a gente não tem como os conflitos que a gente vê nos países é doença também não é tão exagerada assim mas pobreza não só a pobreza mundial também é pobreza de mental de estrutura de gêna é que a gente vai ver aquilo então eu acho que dessa forma é a gente tem que pensar que enquanto a gente tiver essa purificação enquanto a gente tiver esse problema a gente vai ter representantes que principalmente vão é fazer um privado simbólico que vão fazer com que a gente realmente não tem capacidade de eleger de alguém que nos represente que a gente gostaria que a gente não tem capacidade de ser muito pobreza então acaba que a gente busca algo não é só as pessoas de nossos representantes mas que a gente tem que buscar realmente dentro da gente não tem jeito então o povo realmente consegue se liberar totalmente dessa profissão eles até estão ajudando a gente realmente se liberar desses programas que a gente nasceu aqui para Deus eu acho que a gente vai começar a ver sempre isso aí é aí uma vez que o negócio é engraçado porque quando quando eu me tornei ministro quando eu comecei a perceber a purificação fala assim que a igreja atendia foi gozadíssimo e assim no início quando eu me lembrei disso matadá que faleceu fazia esqueci o nome daquela rua que começou ali Santa Luzia Santa Luzia quando ele começava ali era um vanto de gente de tudo de um problema de fluência quando eu falo doença dessa material espiritual era um mal ele ficava um templo enorme mistrando de orelha aquele pessoal era gozado depois a gente começou a pegar uma purificação vindo da ditadura militar e gerou uma série de conflitos as últimas começaram a vir realmente dois problemas relacionados com chamar de pobreza realmente foi a pobreza começou agora o estranho é que você vê que na atualidade você nota que não tem mais pelo menos desemprego é um desemprego meio estranho mas está lá o cara lá vendendo um negócio bem na rua mas está se virando não é desemprego o problema dessas bolsas todas que foram dadas deu uma melhorada no sentido então assim aparentemente o que está começando a ver é uma uma necessidade do povo maior uma cobrança eles não estão conseguindo segurar isso porque depois que dá isso aqui o cara começa a encarçar na geladeira já estão quer o saneamento daqui a pouco é isso está ficando um negócio complicado ele tem profissão não tem trabalho mas se produz o povo recebe o dinheiro comida e não tem capacidade de produzir o dinheiro não tem isso tem um tempo isso tem que desmorona que é o falso nutriente é a falsa crença cair na frente o castor 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 é relação aparentemente a sensibilidade é relação a pobreza mas é uma pobreza num sentido interessante porque é uma pobreza de competência de formação entendeu já não é tão de dinheiro uma pobreza que não consegue para mim é ignorância a pior coisa que diz que é a ignorância a causa é a ignorância a pobreza é a consequência doença a pobreza a causa é a consequência da ignorância volta da verdade a minha verdade uma das colaborações que nós estamos fazendo nesse vídeo é exatamente trazer o esclarecimento sair fora da ignorância porque senão se só eles ficarem falando as pessoas se omitirem e ficarem assim olha com esse tempo todo de televisão para mim não vai ser fácil porque o tempo que eles têm em televisão para botar mentira e sabe como é aquele negócio fala, fala, fala fala, fala acaba acontecendo o pessoal em pouca cabeça em pouca inteligência fala, fala, fala daqui a pouco a gente vai achar o melhor do mundo bom, acho que já deu para dar a ajuda do selado muito bom